Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. Nós hoje entregamos soja com 14. Nós que temos barracão, a gente normalmente no final do embarque sempre está lá com 12,5, 13. Quer dizer, nós não temos bonificação por isso. Quer dizer, então se der 14,2, eles vão descontar 0,2% de umidade. Então é só tirar do agricultor, acrescentar nada. Se for aprovado esse absurdo, fazendo uma continha de padeiro, mais ou menos de 1.500 a 2.000 sacos de soja a menos. Nós temos padrões de 13% nos Estados Unidos e na Argentina, mas são outra realidade de colheita de clima. No Brasil é 14%, o nosso principal mercado é a China e a China não exige 13%, exige 14%. A gente fica muito preocupado com essa situação, é dinheiro que está sendo tirado do bolso do produtor, dinheiro de imposto que está sendo tirado do Estado. A sociedade tinha que acordar para isso e fazer um embate maior, né? Se você secar muito a soja, você vai ter uma quebra técnica muito maior do que só os 13%. Porque nós temos um período de seca depois que você não consegue fazer a aeração. Se você fizer a aeração, você diminui mais a umidade ainda. Então se já é 13% que você tem que deixar a soja padrão, imagina se você tirar ela em julho, agosto aí, que você tem que esfriar ela, manter a temperatura mais baixa, ela vai cair para os seus 10% de umidade. Então é um prejuízo que hoje a gente fala em 1%, mas é muito mais que 1%. Para a ProSoja, a mudança do teor de umidade na classificação de grãos da oleaginosa pode trazer um impacto significativo para o setor, caso seja aprovada. Principalmente diante do atual cenário de risco de perdas de safra do grão, provocado pelo fenômeno El Ninho, que castiga duramente as lavouras nas principais regiões produtoras. A ordem de prejuízo que o produtor terá a nível de Brasil é de mais de 6 bilhões de reais. No Mato Grosso chega quase a 2%. E considerando que o produtor não tem armazenamento dentro das suas propriedades, isso piora ainda mais esse cenário. No ano de seca, no ano de várias intercorrências, a gente vem e é pego de surpresa por uma discussão que deve ser muito mais ampla. Nós temos as nossas equipes técnicas trabalhando na classificação de grãos há muito tempo. Temos outros pontos que teriam que estar sendo discutidos, que é com relação a ardidos, avariados, os percentuais. A classificação hoje é subjetiva e vem essa bomba aí, falar de teor de umidade, sem consultar a base, que é um absurdo, que vai trazer prejuízo a você, produtor. Nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma, baixar do 14 para 13. Também a grande proposta que foi levada, que se faria dizer uma média ponderada, coisa que a gente vem buscando há tempo, ou seja, o que é a média ponderada? Se estabelecer os 13, vamos dizer que vamos aceitar os 13, aquela soja que o produtor entrega com menos de 13%, haveria uma compensação da mesma forma do que aquela que é descontada a umidade acima dos 13%. Na hora, as empresas refutaram, não querem fazer isso. Quer dizer que nós entregamos um produto abaixo daquele recomendado dizer, não temos vantagem nenhuma. E sabendo que a indústria, para poder utilizar aquele grão de soja, extrair o farelo, extrair o óleo, tem que trazer essa soja para a umidade de 10 graus. E a forma, quando eles vão aplicar esses descontos, Pedro, que é outra apropriação em débita, que é quando você, na tua amostra, em período muito chuvoso, você tem o avariado junto, você tem impureza, tudo aquele peso é descontado no bruto. Temos romaneio de empresas que o produtor entregou uma carga de soja lá e o cara ficou devendo para a empresa. E o Ministério da Agricultura, infelizmente, lava as mãos. Diz que não é problema deles. E eu falo que é problema, sim, do Ministério da Agricultura, ele tem que regulamentar. Grau de umidade, quanto quebra? Ciência fala que é 1,15, tem que ser 1,15. Aplicação do desconto, quando você vai fazer? Sempre no subtotal. Começando com a impureza, porque ela já tem umidade. Começando com a variada, quando tiver, porque ela tem umidade. E aí você vai tirar realmente a umidade do que é soja. A gente toca aquele projeto e que se obrigue a aplicar os descontos corretos e reais. Nós não queremos nada do que é dos outros, mas chega de entregar o que é nosso para eles. Patrulheiro Agro A voz do campo sem fronteiras Apoio a ProSoja Mato Grosso A voz do campo sem fronteiras A voz do campo sem fronteiras